Música Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui de volta ao Assassin's Creed E cara, eu vou aqui a umas missões perto Deixa a gente terminar essa sincronização aqui Eu tenho o pulo da fé Acho que não A gente também aqui não é preciso o pulo da fé Tem água Galera, antes de começar quero pedir a vocês Pra não esquecer aí os comentários Que são sempre muito importantes pra mim Quando vocês comentam Eu percebo se vocês estão gostando das séries Quando vocês comentam vocês vão me dizendo Se vocês querem que eu traga mais desse tipo de conteúdo Quando vocês comentam a gente comunica uns com os outros Isso pra mim é muito importante Quero pedir a vocês também pra não esquecer os likes Os likes são importantes pro YouTube Não é tanto pra mim Mas o YouTube só vai partilhando os vídeos Conforme os likes que tem Quero pedir a vocês Quero pedir a vocês Ou pelo menos é isso que o YouTube diz Se é o que eles tem feito ultimamente Me parece que não Sobe aí Beleza Vambora Me parece que não Eles estão mais numa de controlar as coisas Do que dizer aquilo que exatamente fazem É... Galera, se conseguirem Like Beleza Conseguirem também partilhar pelas redes Isso sempre ajuda muito Tem ali três objetivos Conseguir informações com os sacerdotes No santuário Asclepio São três objetivos A gente vai ter lá O santuário fica em Argólida Ele fica no centro do Vale dos Sonhos E... Ele fica a oeste do acampamento militar Qual é o mais próximo? 298 Talvez eu consiga passar por aqui Provavelmente deve ter alguns animais Que depois vão querer brigar e não sei o que O que é isso aqui, mano? Deixa essa galera ali brigando sozinho Ele tá de boa O que a gente tem ali embaixo? Ok, eu tô perto do meu alvo Ok Maravilha Essa galera mercenária tá aqui Eu quero fugir dele Porque ele tem uma caveira E ele me mata rapidinho Vamos lá, vamos lá 400 Não 140 metros O cenário com uma caveira, cara Você nem chega perto Significa que o cara é muito Isso mais forte que você E ele te dá uma espadada só E você morre Ok, deixa eu só me esconder aqui Na moita Tô ouvindo ele morre animal A galera já tá brigando ali Ok Maravilha Ok Maravilha Agora Opa Tem ali tesouro, hein E tem aqui tesouro também Coisas que eu preciso Desse lado eu acho que tá tudo Tem uma galerinha brigando aqui Deixa eu esbrigar Vamos falar aqui com esse maluco Em primeiro lugar Que Asclepio apoupe de sofrimento Ela vai viver Não se os deuses não ouvirem nossas preces Muitos atenienses enfermos Chegaram em Argólida recentemente Mas poucos saíram daqui Esta pobre menina Tem a mesma doença Posso fazer alguma coisa pra ajudar Fui alertado sobre a... Ok Vamos ajudar Quero apenas dracmas por sangue Disseram-me Estamos perdendo tempo, sacerdote Podemos discutir o que quero Depois que cuidarmos da menina doente A doença dela parece não ter cura E está se espalhando Nossos sacrifícios poucos serviram Para chamar a atenção dos deuses Porcos, cabras Nada adiantou Precisamos de uma fera Cujo sangue inflame essas chamas Para que Asclepio as veja O que você tem em mente? Rumores dizem que um touro De pelagem branca como a neve Vaga pelas redondezas do santuário Vá para o oeste Daqui rumo à costa Traga o vivo para mim E oferecemos um sacrifício Que os deuses não poderão ignorar Me comove ver que desejo ajudar essas pessoas Mas sei porque você veio aqui Crisis fez todos os sacerdotes Jurarem por suas vidas Que não diriam nada Frente a Místius Portadora da águia Mas eu sirvo os deuses E os doentes Minha lealdade a eles Encontrarei o touro Ok Partirei agora Vambora Estrear a missão 400 metros É para que lado Vamos atrás do touro Não sei como é que eu vou trazer o touro até aqui Faço a mínima ideia Cadê meu cavalinho? Oitão 400 metros Vamos olhar aqui no mapa rapidinho A gente quer vir aqui Infelizmente não tem Uma viagem rápida Não tem problema Eu subo do meu cavalo E vou embora Acho que o primeiro jogo Que eu Joguei né Foi o Zelda Foi o primeiro que eu tive Que tinha cavalo A partir daí A gente matou um touro Enquanto ele é o touro sagrado O que a gente tem aqui? Cara Eu já percebi que eu quero ir lá Isso aí está de boa Só que parece que o touro já virou comida E se assim for Tarde demais Sério Acabei de chegar Já estamos procurando Não, não estão Beleza É a oportunidade Deixa essa galera brigando Estão ali um chigas Está lá o touro Mas o touro está dormindo É isso Vai, 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 vai Muita calma nessa Terá que servir Não, é muito Espero que esse coração Se quiserem o touro inteiro Então que eles venham pegar Cara, eu só quero sair daqui Mato esse aqui Que está descostas E está de boa Assim a gente vai ganhando Algumas experiências também Isso é muito importante Agora chamar meu cavalo Cadê ele? E vamos embora É aqui pertinho 200 metros É só descer É o mesmo caminho De onde eu voltei Depois tem lá mais dois A gente fala com os outros dois E eu penso que vai ser rápido Por favor, ajude Nossa filha A mesma doença dos ovos Isso é muito preocupante Você encontrou o touro branco? Não foi possível trazê-lo com vida Mas consegui remover seu coração Isso não será suficiente para agradar a Esclépio A fera morreu contra sua vontade E com apenas o coração Nós só poderemos pagar por uma vida Por favor, Mestius O touro branco que matou era meu Minha fazenda alimenta metade da argólita Se eu morrer, haverá fome Eu lhe imploro Meu marido foi morto por essa doença Tenho dois filhos pequenos Quem cuidará dele se eu morrer? Sou abastada E recompensarei você por esta benção Tudo bem Darei o sacrifício a eles Você causou isso Escolha quem terá as preces ouvidas pelos deuses Ok, fazendeira, mulher rica, menina Com certeza que é menina, não é? A gente não vai para o fazendeiro nem para a mulher rica Uma decisão difícil, Mestius Mas que foi tomada O restante está nas mãos dos deuses Eu fiz o meu sacerdote A mulher espartana que procura Você a conheceu? Sua visita ao santuário é lendária Mas infelizmente foi antes do meu tempo Você deveria consultar Midon, o sumo sacerdote Ele falava bastante dela Digo, quando ainda tinha sua língua Ele cortou a língua? Quando não está tratando dos doentes Ele fica na casa de convidados Passa bastante tempo sendo Cuidado por criadas Obrigada Não esquecerei da sua ajuda Assim como essas pessoas Não esquecerão da sua Cara, só faltam esses dois aqui Vamos até lá Um ponto de habilidade Beleza Daqui a pouco já Confira aqui esse ponto de habilidade 20 Estamos no nível 20, cara Legal Vou falar ali com o Midon Rapidinho É o que cortou a língua Não sei como é que ele vai me falar Seja o que for Sem língua não dá, né Ele tá lá aqui? Tá aqui Desce aí, filha Desce Beleza Essa não vai ser fácil A grande deusa Hera Guia muitas mães a este lugar sagrado Estou mesmo muito fraco pra me lembrar de todas O que são essas tábuas de pedra? São para registros Nós cadastramos todos que passam Suas doenças, tratamentos Para que a glória de Asclepio possa ser louvada Então não preciso da sua memória É só eu achar a pedra certa Ah, sim, é claro Uma ideia esplêndida Pena eu não dispor de tempo para te ajudar Ok Eu vou te machucar? Não Eu não vou te machucar É a Crysis Todos os sacerdotes do santuário estão na palma dela E ela vai esmagar qualquer um que der informação para a portadora da águia Então não precisa dizer nada Só me traga a pedra que pode dizer Me acompanhe então Depressa Sem chamar a atenção Mostra o caminho Beleza, então tem que acompanhar esse maluco Para empanhar o bagulho Qual santuário não é seguro para os seus sacerdotes? Os tempos mudaram a portadora da águia Ah, eu lembro dessa história Escrita na época O que está escrito nessa? Deixa eu adivinhar A história de uma mulher cega que teve os olhos lambidos por cobras Ela diz De Esparta Veio com uma criança Buscou piedade dos deuses Por que está quase toda raspada? Ah, eu, eu Eu mesmo conto Essa aqui eu sei de cor A mulher espartana chegou imunda e sangrando por conta das viagens Nós cuidamos dela Demos comida Um banho E ela partiu Aonde ela foi Não sei A criança Não pode ser salva Quem é que sabe aonde ela foi? Nós fomos vistos Me encontre depois Perto da Oliveira de Heracles Na entrada do santuário Talvez eu tenha algo para você E o que nós temos aqui? Um sacerdote e uma mercenária em um passeio amigável? Que os deuses o guardem, Plistos Eu estava a caminho do arquivo Quando dei de cara com esta Místicos Foi isso, é? E sobre o que conversaram com tanto entusiasmo, se posso perguntar? Ok, com licença sobre a minha mãe Conversamos sobre o ferimento de espada Eu queria saber onde ficava o banho Ah, sim Pois é isso mesmo O banho fica naquela direção Agora, se me dão licença O banho é para curar os doentes Não para lavar o sangue das suas mãos Retire-se É isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a todos por terem assistido Pedir a vocês para não esquecer os likes e comentários Principalmente os comentários Que é assim que eu vou analisando Se vocês estão gostando das séries ou não Mais uma vez Valeu Falou Eu vou nessa E fui Isso aí E aí E aí Ai que blinking ? Ai que prescribed Foi 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 E aí Guardas estão mortos E você Achei para provar lealdade a ela Por que Cricis iria se o sacerdote cortasse sua língua Meadon é generoso E atencioso Eu quero respostas dele Não de você Fale-me sobre a mulher espartana e seu bebê Ele só responde com sim ou não Sei porque Cricis o obrigou a cortar sua língua Quando minha mãe trouxe minha irmã aqui Vocês e os sacerdotes deixaram ele para morrer E Cricis não queria ninguém contando a história Não foi isso que aconteceu Como pode saber Você é muito nova para ter estado lá Ele me contou a história muitas vezes Antes daquela bruxa roubar sua voz Ele tentou salvar o bebê Fez tudo o que pôde Não acredito em você Morreu Como que meu bebê morreu? Eu não sei o que te dizer Foi sorte ele ter sobrevivido por todo esse tempo A queda Aquela queda foi cruel Meu bebê Meu bebê Meu bebê Escute Não podemos fazer mais nada por você É melhor você ir andando Ela seja louvada Eles se foram Os dois se foram Ele chorou por aquela espartana Tão longe de casa Seu bebê quase irreconhecível Mal respirando Diga-me por favor Preciso saber Nem mesmo Apolo pôde salvar a criança Meadow me contou como a mulher chorou Segurou o bebê nos braços Cantou pra ele Antes de enfim entregá-lo aos deuses Crysis roubou o bebê Não foi? E ela o obrigou a cortar sua língua Para esconder a verdade Onde está Crysis? Há um altar onde as pessoas oferecem seus bebês doentes Para serem curados Foi para lá que ela levou a criança Encontre-o perto da estátua de Apolo Maleatas E você encontrará Crysis As pessoas vêm a este santuário para se curarem Mas o que eu encontrei aqui foram pessoas morrendo sem esperança Sacerdotes sem língua E bebês entregues a uma louca Minha mãe foi tola de confiar em qualquer um de vocês Eu vou encontrar Crysis E ela vai pagar pelo que fez Calma, criança Que era abençoe nossa família sagrada Crysis é a chave do paradeiro e da minha mata Precisam achar o altar de Apolo Maleatas Minha mãe Me comando Um Se inscreva no canal.